De desconhecida, a data hoje é muito lembrada por quem está precisando comprar alguma coisa. Eu vim pesquisar uma televisão. Se eu compro uma televisão, aproveitar essa promoção da Black Friday. Sida está de olho num fogão novo. Quem sabe esse ano eu levo um fogão para casa, né? Para o comércio, a Black Friday também é uma data esperada. Hoje, só perde para o Natal em volume de vendas. Sinal que a promoção famosa nos Estados Unidos caiu nas graças do brasileiro também. Realmente é uma data muito... começa a ser esperada. As pessoas estão poupando, guardando para comprar nessa data. Por isso que tem que ser uma coisa muito séria e muito confiável. Nesta rede de imóveis e eletrodomésticos, os funcionários tiveram muito trabalho para decorar as lojas e remarcar os preços. A promessa é de preços bem mais baixos até domingo. Os preços são mais baixos do que o ano passado, do que o ano anterior. Então, teve inflação e tudo mais. Mesmo assim, a gente está mais barato ainda. Aqui nessa empresa, a coisa é tão séria que as portas de todas as lojas da rede foram fechadas por uma hora para deixar lá dentro tudo pronto para o Black Friday. E às sete horas da noite, em ponto, as portas foram reabertas, dando início de vez a essa data tão importante para o comércio. Hoje, a Black Friday é amanhã, mas a gente está antecipando hoje, né? De 19h às 22h. Quem vier vai conseguir comprar o preço de amanhã e com desconto que nunca existiu. Então, vamos lá.